Olá amigos, por décadas no nosso país a mídia podre deteve tudo que era informação Nada chegava para nós se não viesse por revistas, se não viesse através da televisão, talvez a rádio Todas as informações que nós obtínhamos eram de forma passiva também Não podíamos dialogar, não podíamos comentar, não podíamos falar que era fake, nada Fica quietinho aí na sua sala e assista a TV Hoje em 2018 o cenário mudou, nós temos o Youtube, nós temos o Facebook, nós temos o Twitter, o Minds, o Gab Diversos sites, alguns mais censurados, outros menos Mas você pode dar sua opinião sobre qualquer assunto, você pode interagir com posts de outras pessoas Você pode interagir com esse vídeo, conversar comigo nos comentários Eu acho que esse é o ponto fundamental do porquê hoje a mídia podre está morrendo Não basta só o fato de que eles eram fake news Não basta só o fato de que eles queriam desinformar e tinham opiniões de esquerda Também não conseguem dialogar, não tem mercado para isso Então nós vemos todos os meses pessoas sendo demitidas Hoje veio o caso da Editora Abril, que demitiu quase 600 profissionais É uma demissão massiva, eles estão demonstrando que é o fim da revista, que é o fim dessa mídia Então quais são as revistas que eles fecharam? Mundo Estranho, L, Cosmopolitan, Casa Cláudia, Arquitetura e Construção, Minha Casa e Boa Forma Por que eles estão perdendo tudo isso? Foi esse o tempo que você assinava revistas? Hoje elas dependem de bait e clique para vender Hoje os sites da Veja, os sites da Globo News precisam passar uma notícia que você clique Não vendem mais através de conteúdo Você não assina mensalmente e recebe em sua casa pelo conteúdo Não, você paga ali 10 reais para assinar o site da Veja e clicar nos bait e cliques Simples assim A mídia podre por muitos anos se viu sem querer se intrometer na política Para eles estava tudo bem, eles estavam ganhando dinheiro estatal Dane-se se era Lula, se era Fernando Henrique Cardoso, se era o Alckmin, se era Marina Silva Se era o Ciro Gomes, se era o Ayrton Neves, não importa para eles Todos esses queriam manter as estatais Hoje a Rede Globo recebe 2 milhões por dia, meu amigo SBT meio milhão, Record meio milhão por dia para gastar A partir do momento em que a população perceber que não é uma boa ideia financiar a Rede Globo Que não é uma boa ideia financiar aquele pedófilo do Silvio Santos Não é uma boa ideia Aí eles vão começar a perder essa marmita grátis E aí nós vamos ver a Rede Globo falindo Eu vejo que é possível Hoje eles botem 100 milhões de views Quantos disso não são de futebol que eles detêm o monopólio? Completamente ilegal também É como se a Rede Globo fosse 12 milhões de direitos de imagem de todos os times desse país Só eles podem mostrar meu premier futebol clube Se você não assinar, foda-se Você não pode nem ver seu time favorito Quantos desses 100 milhões então não são aí roubados de imagens de Neymar, por exemplo? Assim que a Rede Globo não tiver mais dinheiro para financiar as novelas delas, os jornalistas delas Como é que ela vai fazer para conseguir dinheiro? A Rede Globo detém todas as empresas de publicidade e propaganda desse país Todas! Para passar propaganda no próprio veículo que é a Rede Globo Isso só acontece no Brasil Não tem nenhum outro lugar do mundo que uma emissora seja tão poderosa Ao ponto de ser a única que cria propaganda para passar na própria emissora Tem noção do que que é isso? Da corrupção envolvida com a mídia podre nesse país? Mas o fim delas está chegando E temos um exemplo aí Será que é normal uma revista demitir 600 funcionários? A editora abriu o que era gigantesca no passado Gigantesca! Se falasse que a Editora Brasil ia falir, você estava maluco, cara Olha o tanto de revista que eles têm É, mas a internet é um pouco mais interessante que todas as revistas de outros Você entra num canal lá Top 10 coisas bizarras deste mundo estranho Ou você procura lá Arquitetura e construção Arquitetura e digest Pronto! Você tem trocentos canais E vai conhecer a casa dos artistas mais famosos que tem Através de vídeo Não adianta mais Minha Casa e Boa Fórmula Quantos canais de fitness não tem por aí hoje em dia, cara? São milhões! Então é hora de mostrar para eles que acabou É o fim Até a próxima Tchau, tchau!